A Agência Humanitária Adventista na Colômbia oferece serviços de saúde para mais de 100 mil migrantes venezuelanos. O Hospital Adventista de Loma Linda recebe prêmio de excelência em três categorias. Clínica Adventista nas Filipinas participa de programa de vacinação contra a Covid-19. A seguir, os detalhes dessas informações aqui na ANN. Milhares de venezuelanos emigram para a Colômbia devido à situação econômica e política do seu país. Na Venezuela, eles não têm lugar seguro para morar, dinheiro para comprar comida ou cuidados médicos. Segundo estatísticas do governo colombiano, até o final de janeiro, mais de 1 milhão e 700 mil imigrantes venezuelanos vivem na Colômbia, dos quais 54% estão em condições de vida irregulares. A Agência Humanitária Adventista, a ADRA, e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a USAID, tem parceria desde 2018 para oferecer serviços a famílias migrantes. O seu projeto mais recente para migrantes na Colômbia, denominado SHAWA, Atividades Otimizadas de Saúde e Higiene, oferece desde maio serviços de saúde primários. Mais de 114 mil pessoas foram beneficiadas com atendimento médico, medicamentos, exames laboratoriais e cuidados de saúde reprodutiva. Os líderes da ADRA Colômbia disseram que o projeto vai continuar por vários meses. O Hospital Infantil da Universidade de Loma Linda recebeu o prêmio ELSO 2021, nível ouro, de excelência em apoio vital da Organização de Suporte Vital Extracorpóreo. O prêmio reconhece centros que demonstram comprometimento excepcional com processos baseados em eventos, medidas de qualidade, treinamento, educação continuada, satisfação do paciente e atendimento clínico contínuo. O Hospital Infantil da Universidade de Loma Linda foi selecionado como um centro de excelência para fornecer oxigenação por membrana extracorpórea, para apoiar sistemas de órgãos defeituosos em pacientes, incluindo bebês e crianças. Nas Filipinas, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, em parceria com o Hospital Adventista de Davao, participou de um programa de vacinação contra a Covid-19. O evento foi supervisionado pelo grupo de vacinas do Departamento de Saúde do Governo da cidade de Davao. A reportagem é do Hope Channel Filipinas. A Igreja Adventista do Sétimo Dia valoriza a saúde e segurança da população, e isso inclui a manutenção da imunidade coletiva contra a Covid-19. Hoje, a missão da Val da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em parceria com o Hospital Adventista de Davao, e o Escritório de Saúde da mesma cidade concluiu seu evento de quatro dias em apoio ao programa de vacinação contra a Covid-19 do governo local e nacional, bem aqui na Escola Primária Royal Valley, em Bancal City. O programa de vacinação de quatro dias foi possível devido ao amplo esforço da liderança da missão de Davao e do Hospital Adventista de Davao, em coordenação com a equipe de vacinação do Departamento de Saúde do município. O Hospital Adventista ministrou a primeira das duas doses da vacina AstraZeneca a cerca de 1.200 pessoas em comunidades adventistas e não adventistas. Essas atividades incluíram obreiros e funcionários da sede da Missão de Davao, do Hospital Adventista de Davao, no sul das Filipinas, do Colégio Adventista e da Missão de Davao do Norte. Uma das cenas únicas deste evento foi ver nossas enfermeiras oferecendo uma oração a cada um dos pacientes antes de receber a injeção. O presidente da Missão de Davao, o pastor Edwin Magdadaro, expressou seus agradecimentos e apreciação ao Hospital Adventista de Davao e ao Departamento de Saúde da cidade. Independentemente da marca, todas as vacinas disponíveis hoje foram cuidadosamente estudadas e desenvolvidas para fornecer proteção e imunidade. Deus disse que devemos cuidar do nosso corpo. Portanto, as vacinas não são uma cura, mas uma prevenção que o protege de contrair e não adoecer gravemente com o vírus. Ele também encorajou o público, especialmente a comunidade adventista, a participar o mais rápido possível do programa de vacinação da Covid-19 do governo filipino, independentemente da marca da vacina, para proteger a todos deste inimigo perigoso e invisível. Estamos felizes por esta oportunidade de participar do programa de vacinação da Covid-19. Conseguimos entregar um total de 1.200 doses da AstraZeneca das categorias A1, A2, A3 e A4 durante este evento de vacinação de quatro dias. Isso é feito para dar continuidade ao nosso apoio, ao esforço do governo para cortar e reduzir a curva da Covid-19. Gostaria de agradecer a missão da VAL da Igreja Adventista do Sétimo Dia, liderada por nosso presidente, pastor Edwin Magdadaro, por seu apoio financeiro e moral a este evento e pelos esforços de vacinação dados aos nossos idosos aqui na missão da VAL. E a todos os que participaram deste evento, muito obrigado. O evento culminou com uma cerimônia de agradecimento e reconhecimento do Escritório de Saúde da cidade de Davao pelos esforços de nossos médicos, enfermeiras e todos os envolvidos nesta missão médica. Ao testemunharmos a magnitude global desta pandemia, as mortes e os efeitos de longo prazo da Covid-19 pairando ao nosso redor, a Igreja Adventista do Sétimo Dia incentiva seus membros a considerarem a vacinação responsável como uma forma de ajudar a si mesmos, trazendo-o mutuamente cura e encorajamento como Jesus fez em seu ministério, da cidade de Davao, Filipinas, de Selangon, Córdoba. Bem, isso foi tudo por hoje. Se Deus quiser, na próxima semana a gente volta com mais notícias de fé, amor, serviço e esperança. Muita esperança. Que Deus abençoe você, sua família e um forte abraço.